A Caixa Econômica Federal anunciou alternativas para a regularização de dívidas do crédito imobiliário. Veja agora na reportagem. Hoje, a Caixa tem mais de 5,2 milhões de contratos de crédito. Aproximadamente 11% deles estão com algum tipo de atraso. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, o banco passa a oferecer opções de renegociação. O cliente pode dar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações a vencer. Pode usar o FGTS para reduzir o valor da prestação e pode também alterar a data de vencimento da prestação. Basicamente é ajudar a população brasileira a manter o seu bem financeiro mais valioso e permitir uma recomposição da renda na família. Cerca de 600 famílias serão beneficiadas. A Caixa estima que deve recuperar entre R$ 500 mil e R$ 1 bilhão neste ano com as negociações. A Caixa também anunciou a equiparação das taxas de juros do sistema financeiro de habitação, em que a pessoa pode financiar imóveis de até R$ 1,5 milhão e pode usar o FGTS, e do sistema financeiro imobiliário, para imóveis acima de R$ 1,5 milhão. As novas taxas passam a valer a partir de 10 de junho.